Continuar falando do Palmeiras, vamos ver como é que foi o desembarque do time lá em Recife, lá no Recife, sempre falo errado, lá no Recife. E como é que tá o clima da cidade, quem conta é o Andrei Kampf, nosso enviado especial. Vamos dar uma olhada. 40 quilômetros do Recife e que tranquilidade. Aqui os jogadores têm o mar como principal companhia. O Palmeiras foi para o Cabo de Santo Agostinho em busca do que não teria aqui no Recife. Sossego. A capital pernambucana vive o clima do jogo. Manchete nos principais jornais da cidade. Este destaca todos os corações da ilha. Este outro escreve, a ilha vai ferver. Mas a partida de hoje à noite é assunto principalmente nas ruas da cidade. Futebol, programa de um dia inteiro. De manhã praia, de noite, Ilha do Reteiro. Mas o Recife da Praia de Boa Viagem ganhou hoje um verde diferente. Todos por santa. E hoje à noite? Sou palmeirense desde nascença. Ontem, no Palácio do Governo, o governador Eduardo Campos recebeu o presidente dos dois clubes para um almoço descontraído. E o aeroporto do Recife mais parecia a arquibancada de futebol. Muda o sotaque, mas não a paixão. Distância também não tem problema. Eu amo Palmeiras e voa onde estiver. Uma torcida verde até os dentes. Ser palmeirense, eu tenho muito orgulho disso. Que ganhou um tom do vermelho do Náutico. Prefiro que o Palmeiras ganhe. Mas o Palmeiras ontem driblou a própria torcida. Não passou pelo desembarque? Seu Jussier fechou o bar. Perdeu o dinheiro. Ficou frustrado. Oh my God, e fazer o quê? O negócio foi aproveitar para ensaiar o grito que logo mais à noite vai ganhar muito mais força. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God.